De volta com o Metrópolis e em 1966 ele recebeu o principal prêmio da Bienal Internacional de Veneza. Quase 50 anos depois, a obra do argentino Júlio Leparque surpreende pela atualidade. E o que também não mudou foi a obsessão do artista em se conectar com o público. Na exposição recém-inaugurada em São Paulo, Leparque convida o visitante a uma experiência sensorial. 60 anos de busca contínua transformaram Júlio Leparque num mestre em tocar as pessoas com sua arte. Todo o processo criativo desse argentino que vive há décadas na França começa e termina no público. Criar uma relação direta com o público sem passar por os intermediários. Leparque é um dos principais nomes da arte cinética, que se traduz em obras quase vivas. E que conquistou seguidores de peso na América Latina, como os venezuelanos Rezo Soto e Carlos Cruz Dias, e o brasileiro Abraham Palatinec. É um revolucionário que sempre segue tratando de encontrar novas formas de incorporar a gente. A necessidade de estimular as pessoas levou Júlio Leparque a fundar um coletivo de artistas. Isso nos anos 60, em Paris. O grupo ficou conhecido por promover encontros diretos com o público fora dos museus e galerias. Não se tratava de sacar uma obra de um museu e colocar ela em um espaço público, mas de criar experiências que puderam criar essa interrelação com a gente. Um dia, na rua, nesse caso, foi na rua de Paris, das 8 da manhã até a medianoche, fazendo experimentações em diferentes lugares da cidade. Mas não para mostrar o arte, mas para ir criando uma relação com a gente. E, além disso, fizemos uma enquesta para ver qual é a opinião da gente, em geral da gente da cidade, sobre a criação contemporânea, sobre o arte dos museus. O público é um elemento deixado de lado. Se é solicitado, responde muito bem. Tem uma grande capacidade de observação, de ver, de comparar. E cada vez que nós fizemos muitos ensaios nesse sentido, a reação da gente tem sido muito boa. Mesmo escrevendo a gente sobre o que vê, sobre o que se lhe propõe. E, em alguns casos, são muito melhores que as que podem escrever alguns críticos de arte. E, em São Paulo, essa galeria, pode dar acolhida a esta obra, que tem um diâmetro maior que as outras que fizemos antes. E esse diâmetro maior permite uma relação diferente com o público. É uma oportunidade, esse tipo de trabalho que nunca fizemos nessas dimensões. Legenda Adriana Zanotto